Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 5 do 8 de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre. O link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio aqui com todas as operações abertas, posicionamento, tudo, tudo aberto na aba comunidade, final dos vídeos das análises e no Instagram do canal, o arroba Investir com Sim. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo no portfólio, um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem o PMI de serviços da China, divulgado pela S&P e a Caicin, indo de 51,2 para 52,1, algum nível de melhoria ali. Lembrando, acima de 50, expansionista, abaixo de 50, contracionista, certo? Em julho isso daí. PMI de serviços da União Europeia, pela S&P, indo de 52,8 para 51,9, ali indicando algum nível de arrefecimento no crescimento. Continua com crescimento, mas arrefecendo, está em menor velocidade. A Kamala Harris foi confirmada oficialmente como candidata democrata, a gente só no aguardo do vice que, pelo que está a expectativa, deve ser divulgado hoje, vamos ver. A minha torcida, obviamente, está na direção ali do Pete Buttigieg, que eu comentei várias vezes, é alguém que, quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no nível ali de qualificação e capacidade que o cara tem. Hoje ele é secretário do transporte americano no governo do Biden, e a gente tem colocado dados e informações de quem podem ser os VPs. Se não me engano, no compondo a tese da sexta-feira, a gente teve ali uma lista, na verdade, a VP, procurando o VP, falando justamente dessa procura e de quem são os candidatos ali mais próximos de uma escolha. Vamos ver o que acontece, mas seria bem interessante se fosse o Pete Buttigieg, o Mayor Pete, acho ele uma ótima, ótima opção. Quando estava concorrendo com o Biden pela candidatura para a presidência na eleição de 2022, hoje é 2020, não, 2020, estava muito na torcida para que ele fosse o candidato, e aí começa a engatar uma dinastia de democrata em uma direção que eu vejo como muito positiva, porque começa a engatilhar ele para ser, eventualmente, quando a Câmara parar de concorrer, ser ele o candidato. O BNDES financiando 10 aviões da Embraer para a Azul, a gente comentou que depois dos comentários ali de ministros do governo e tal, de que o BNDES quer apoiar operações que comprem mais Embraer, que compram muito pouco e tal, a Azul opera naturalmente já com Embraer. Então, a gente viu ali no último vídeo, se não me engano, a análise com aquele comparativo dos aviões E2 ali, que são bem positivos para a operação como um todo, com redução de custo e melhoria de eficiência, aqui a gente comentou justamente que a terceira dinâmica, a gente vê aí o BNDES fazendo um financiamento ali que com certeza deve ter um nível de, daquele carinho todo, sabe, de fazer com taxa menor e um prazo mais longo e carência, diabo a 4, então positivo para a Azul e positivo para a Embraer, mas basicamente o governo usando ali a capacidade que eles têm para estimular um tipo de negócio versus o outro. Não estou dizendo que deveria comprar Boeing, porque claramente eles estão numa situação complexa, mas assim, é claramente o governo metendo o bedelho na economia, certo? Desemprego nos Estados Unidos vindo com aumento novamente, agora em 4,3%, o que mostra ganhando velocidade, não seria uma surpresa para mim se o Fed não quisesse esperar até setembro e cortasse juros antes, independente disso, vejo aí o aumento da intensidade do corte de juros e vejo o aumento da velocidade do corte de juros, certo? Porque você está tentando controlar algo que se retroalimenta, então tem um tempo que leva para o efeito dos juros bater na economia, de modo que a redução deve vir rápida e deve vir forte, o que é positivo em geral para redução de custo de capital, aumento de investimentos e por aí vai. Ao contrário do pânico todo, eu não vejo indicativos de recessão, certo? Ou de que a gente está indo nessa direção. A gente vê PMI ali de indústria que saiu já do americano, não saiu de serviço ainda, mas PMI de indústria industrial de julho, que saiu americano já no terceiro trimestre, certo? A gente tem ali, é um PMI 49,6, se não me engano, que é levemente contra acionista, saiu de um insulacionista para levemente contra acionista, então assim, contra acionista, não recessivo, certo? Então a gente começa a ter algum nível ali de redução no tamanho do investimento industrial. A gente tem o PIB do segundo trimestre deles que veio em 2,8%, bem acima do primeiro trimestre, bem acima do esperado que era em 2%, então assim, a ideia de usar, a curva de juros virou não sei o que, aquilo ali é opinião, certo? Aquilo ali são as apostas que mexem a ponta futura de curva, o juros futuro não é uma coisa determinada, é a aposta de quem está envolvido. A gente viu 2, 3 anos atrás aquelas curvas investirem, aquelas curvas previram 300, não sei o que, e estava errado, certo? Então focando na parte que a gente tem de relevante, 4,3% de desemprego nos Estados Unidos é um número que vem aumentando, mas ainda é um mercado de trabalho bem, bem, como é que eu vou dizer, bem robusto, certo? Não é, a gente vinha quebrando recorde ali em o que define pleno emprego nos Estados Unidos, descendo e caindo e caindo, e aí eventualmente bateu ali no fundo, no mínimo ali, no pleno emprego, no que se considera a taxa que é o mínimo que se alcança de desemprego, dado rotatividade de trabalho, dado pessoas que não estão dispostas a entrar na força de trabalho e por aí vai, e agora a gente tem alguma elevação. 4,3% não é um grande número, é uma elevação consistentemente com ganho de velocidade, mas não é um número que impressione como um grande desemprego, você entende? Então acho que essa parte vale a pena levar em consideração e menos desespero, certo? A gente deve ter aí o Fed operando, trabalhando para justamente evitar, dado que inclusive desemprego é um dos mandatos dele, trabalhando para evitar que aquilo ali se torne algo incômodo ou negativo para a economia. Daí para sair gritando recessão é um pulo gigantesco que a galera faz para chamar atenção e conseguir like em vídeo, mas não faz qualquer sentido de acordo com os dados, a evidência empírica que a gente tem agora demonstra zero disso. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casos Bahia, Banco Pan, Cruzeiro do Sul Educacional, Clabin, Neogrid, Serena, XP, Edux, Zemp, Moble e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, eu fiz o vídeo inteiro com óculos torto, e a gente se vê na live hoje das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Um beijo enorme, valeu galera, beijão!